Olá, este é o desafio semanal, o tema será o sistema decimal, que é o sistema posicional que nós estamos acostumados a fazer, que é o sistema decimal, a variação dos números vai de 0 a 10, a gente vai trocando as posições, de 0 a 9 os primeiros, de 10 a 19 a dezena, depois vem os vigésimos e assim vai. Então, nós vamos ver uma questão do Enem de 2016, que é um dos temas que caem, que é a análise de sistema decimal, certo? Então, vamos lá, este é o desafio número 3, Enem 2016. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa a notação posicional de base 10 decimal, que se chama decimal, né, para representar os números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiados em uma base. Cada haste corresponde a uma posição do sistema decimal e nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Continuando a leitura, em geral, coloca-se adesivos abaixo dessas hastes, como os símbolos, que são esses daqui, U, D, C, M, D, M e C, M, que correspondem respectivamente, o U representa a unidade, o D dezena, o C centenas, ali o M, né, unidade de milhar, ou só milhar, tá? Dezena de milhar, que é o DM, e centena de milhar, que é o CM, que está lá em cima. Sempre começando com a unidade na haste da direita, igual o nosso sistema, o sistema decimal, né, quando eu tenho 5, na direita ele representa a unidade, certo? E as demais ordens no número do sistema decimal, nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Começa com a unidade, depois você vai fazendo a dezena, depois a centena, igual o sistema decimal que nós estamos acostumados. Até a haste que se encontra a mais à esquerda, tá? Então, no caso aí, seria um número, no caso do exemplo que ele deu aí, tem unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, ou seja, um número com 4 dígitos, tá? Então, a gente, ou, perdão, com 6 dígitos. Aí a gente precisa verificar essa situação nesta figura aqui, tá? Então, olha lá, entretanto, na figura, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a ordem da disposição usual. Ou seja, o dm ali, que é a dezena de milhar, ele, na posição do nosso sistema decimal que nós estamos acostumados, aquilo seria a representação da unidade, não é? E não da dezena de milhar, tá? Então, a gente tem que ficar atento com essa disposição que foi feita, ou seja, aí o número está bagunçado, está trocado. Perceba que a unidade está no primeiro dígito, que é o dígito, que não é o dígito que representa a unidade. A unidade fica à direita, que é o primeiro valor, tá? Então, perceba que a ordem está trocada, certo? Para saber que número que está representando, é só contar o número de argolas que tem, e aí a gente sabe que dígito é. Por exemplo, se numa unidade tiver nove, significa que a gente tem o número nove, nove unidades, tá? Vocês devem ter visto o ábaco pelo menos alguma vez aí na vida, né? Bom, aí, nessa disposição, o número que está representado na figura, é, aí tem as alternativas. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que observar essa representação dessa figura e contar o número de argolas que tem para saber qual número está representado nesta figura que está representando o ábaco aí, tá? Bom, então, o ideal é organizar. Então, eu vou começar pelo maior número aí, que seria a centena de milhar. Então, a centena de milhar, você vai contar quantas argolas que tem aí no CM e marcar aqui o dígito, certo? Depois da centena de milhar, tem a dezena de milhar. Então, a dezena de milhar, você vai contar quantos dígitos que tem, quantas argolas que tem para saber que dígito que está representando. Depois da dezena, tem a unidade de milhar ou somente milhar, né? Repara que a unidade de milhar não tem nenhuma argola, né? Nenhuma representa o que em matemática? Que dígito que vai representar? Depois nós temos a centena, tá? Aí você vai colocar o dígito correspondente ao número de argolas. Depois a dezena e depois a unidade. Ou seja, não é uma questão de um nível difícil, é uma questão de nível fácil, certo? Então, contando as argolas, você vai saber qual o número que representa esse ábaco, lembrando só para reforçar que a ordem que foi apresentada aí não é a ordem que geralmente aparece no nosso sistema decimal, inclusive no ábaco também, certo? Feito isso, só marcar a alternativa, tá? Então, esse é o desafio semanal. Não se esqueça de escrever no canal para ficar atento a todas as postagens e postem lá nos comentários, se for o caso, para vocês poderem fazer mais uma questão, mais um tema, mais uma habilidade do Enem, que é Comrata. Bom, então é isso. Até!